Se você é fiador em algum empréstimo bancário, vale a pena conhecer esta decisão do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o contrato de fiança pode ser prorrogado, mesmo sem autorização expressa do fiador. O repórter André Giusti tem os detalhes. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Érica. Pois é, na prática, ao julgarem um recurso relativo a um caso sobre um empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal, os ministros da segunda sessão do STJ adotaram o mesmo procedimento que já é adotado em relação aos contratos de aluguel de imóveis, quando os contratos são renovados automaticamente, sem que a pessoa seja consultada sequer ou não continuar como fiador. Aqui conosco, o advogado Humberto Valim, especialista em direito do consumidor, vai orientar quem foi chamado por um parente, por um amigo, para ser fiador. Me parece que, de acordo com as últimas decisões, a pessoa que não quer ser fiadora não deve aceitar esse convite, não deve aceitar esse pedido, porque é meio que um vínculo difícil de ser rompido, não é, doutor? É, de fato. Ser fiador atualmente, você fica atrelado eternamente a esta obrigação. Ou seja, fiador agora, mesmo que renove o contrato automaticamente, ele continua sendo fiador, independente da vontade dele. A melhor dica é não seja fiador. A Bíblia já dizia que aquele que é fiador pode chegar a perder até a sua cama. No nosso caso, perderá até a sua casa. Ou seja, já está escrito há muito tempo, né? Então, eu não posso, no meio do contrato, terminou aquele contrato de aluguel, ele é renovado, eu não posso chegar para o banco, até mesmo para a pessoa que eu sou fiador e dizer, não, não quero mais ser fiador, isso não existe. Essa decisão confirma o que já acontecia com os contratos de locação. Ou seja, aquele fiador que quer se exonerar, ele, ao assinar, ele vai ser responsável nos termos do que ele assinou. E, normalmente, os bancos, as imobiliárias, fazem com que ele renuncie o direito de desistir da fiança. Ou seja, ele é fiador até que a dívida seja paga, no caso dos imóveis, até que o imóvel seja desocupado. Deixando bem claro, mesmo que ele não queira continuar como fiador. Mesmo que ele não queira, ou seja, ser fiador nesses contratos atuais, a justiça tem entendido, a partir do momento que ele renuncia esse direito de desistir da fiança, ele é obrigado, sim, até quitar a dívida ou o imóvel ser desocupado. O que pode acontecer com esse fiador que não paga a dívida da pessoa de quem ele foi fiador? Ele vai responder como se devedor fosse. Se for um contrato de locação, ele perde até a própria residência, a casa que é empenhorável para dívidas comuns, em fiança locatícia, pode ser penhorada, pode ser vendida. Ou seja, aquele fiador de um contrato de locação poderá, sim, perder até o próprio imóvel. Ou seja, pensar muito bem antes de aceitar ser fiador. Agradecemos a presença do advogado Humberto Valim, especialista em direito do consumidor. Muito obrigado. Eu volto com você, Érica. Obrigada, André, pelas informações.